O que é o Ronaldo? O que é o Ronaldo? O que é o Ronaldo? 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 aí cheguei, bola parada aí eu contei pra ele o mistério do sonho, Léo todo mundo queria saber e agora eu vou falar eu já falei pra ele, eu tive um sonho que eu ia dentro da concentração do Corinthians ia dentro lá do Corinthians falar com uma missão pra falar do amor de Deus pro Ronaldo e Deus me deu esse sonho e eu chegando lá dentro quando eu vou falar pro Ronaldo do amor de Deus tá o Ronaldo lá sambando com louvor que é desse CD que o Lúcio Flávio deu pra ele, e eu nunca ouvi essa música aí depois que eu fiquei no mistério eu falei, pô, um grupo de louvor, de pagode aí eu vi o Lúcio Flávio e falou, tem um pragode pragode, né, pra Deus e aí eu falei, Lúcio traz, e a música era a música de trabalho dos meninos E aí e aí E aí e aí e aí